Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa semana pra vocês aí, né? Boa semana sim, né? Eu não sei se esse vídeo... Hoje é... Hoje é terça-feira. Então vocês já passaram a boa semana, já. Já passaram a boa semana. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui uma sacada bem interessante que nasceu lá dentro do FIMATE Club. Aliás, se você não é do FIMATE Club, clica no link aqui embaixo e vai lá pro FIMATE Club, beleza? É um padrão que nasceu dentro do padrão FIMATE de lateralização. Eu vou mostrar pra vocês como que esse padrão FIMATE de lateralização pode te ajudar a prestar atenção em vários detalhes ali do gráfico e muitas vezes entender bons pontos de negociação, bons pontos de retorno. E no caso que eu vou explicar pra vocês aqui, ele nos mostrou até uma possibilidade de take aonde que o mercado poderia buscar. Bastaria você interpretar aquele padrão ali no momento. Isso aconteceu lá no FIMATE Club e eu vou compartilhar com vocês aqui aquilo que eu sempre falo. A arte tem que ser compartilhada, né? Caramba, pô, matando, você esconde o jogo aí, você não mostra. Mostra, porque toda vez que nasce um padrão fresquinho ali da FIMATE, eu mostro que pode ser feito algo novo ali que a gente tá utilizando. A primeira coisa que eu faço é colocar no YouTube, porque eu vou esconder uma arte, vou esconder uma obra de arte. Não tem como esconder uma obra de arte, pai. Bom, aqui é o seguinte, eu já ensinei em outros vídeos aqui, eu não sei se eu fiz um vídeo específico aqui no canal falando do padrão FIMATE lateral, acredito que sim. Mas basicamente é o seguinte, aqui você pode perceber o mercado rompendo pra baixo, ele veio aqui, né, cara? Deixou esse fundinho aqui e aqui iniciou o ciclo do canal, né? A gente tá bem pertinho aqui, na verdade, bem pertinho aqui desse suporte, tá vendo? Plá, 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 ali. Bem pertinho do suporte. Pela minha teoria do ciclo do canal, aqui já é meio que final de canal, eu vou tirando mão ali de preferência de venda. E dependendo da região, pode ser ali, se for uma nível A de confiança ou uma nível B, dependendo do padrão, pode ser uma região pra operar reversão de tendência. Ali a gente tem uma tendência de queda, né, nessa região. Não era uma venda por ser feita, justamente porque tava aqui pertinho, então a gente fica meio que fora de venda ali na FIMATE. É, quando o mercado retorna pra cima, tá vendo aqui, ó, pra cima, plá, lá pra cima, tá? Então aqui é uma região pra mim meio que inoperável, eu não vou nem olhar o macro pra ver se era nível A ou nível 2 de confiança. Tá aqui no 1910. Vamos ver só o padrão aqui lateral pra vocês entenderem que doideira que é isso aqui, isso aqui é muito louco. Presta atenção, hein? Tá vendo que ele rompeu pra cima aqui, ó? Quando ele vai pra cima, uma das grandes sacadas que eu faço é traçar uma linha ali no fundo, né, pô? Ele já rompeu. Óbvio que ele já gritou aqui, né? Ele já tinha gritado aqui antes, eu poderia traçar uma linha aqui, ó, que daria no mesmo, tá? Praticamente a mesma distância. Ele já deu o grito, tanto que ele testou ali outras vezes e rompeu. Agora vai entrar aqui um negócio bem legal. É, ele lateralizou aqui, essa é a linha do macro, tá? Tem uma linha do macro aqui, a marcação. Eu tô com o meu robô Firemate instalado aqui, então tem muita linha aqui marcada, mas essa linha aqui é uma linha do macro, tá? Lá no Firemate Club, foi bem legal, isso aqui a gente pegou no talo. Ele voltou pra cima. Quando ele volta pra cima aqui, eu vou medir essa linha, tá? Projetar aqui essa linha pra cima. E vou ter uma expansão ali, aonde eu vou ter a possibilidade do mercado ali realizar uma primeira lateralzinha ali. Viu que deu até menos aqui, né? Deixa eu ver, pegou quase ali no topo anterior. E aí ele rompeu um pouquinho, tá vendo? É isso mesmo. Agora que eu lembrei da marcação que eu tava... Essa foi feita no Família de Geek, eu tava aqui, eu falei, pô, deixa eu... Agora tá chegando, agora chegou, agora pegou tudo. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha, é por isso que é FIMAT, é Fibonacci Matemática, cara. Não tem jeito. Olha a magia da matemática aqui, o ping-pong, pra você ver como é que esse negócio funciona certinho. Se você for identificar esse padrão, você vai conseguir fazer bons trades. Mesmo com o mercado lateral aqui, pra mim, por mais que tem umas pernadinhas de queda aqui, é meio que uma lateral, entendeu? Então você percebe que ele veio, foi um nível assim, mano. Então ele meio que perdeu aqui, ó. Tá dentro da regra, cara, é o seguinte. Se você for um cara conservador, você vai puxar aqui uma linha, ó. Tá? Que foi o nível anterior. E você só vai pensar em entrar comprado ali, quando o mercado romper a região. Teoricamente, aqui era uma região que você poderia sair no 0x0. É, teoricamente, é isso. A marcação aqui do padrão foi meio de lateral. Perfeito? Então aqui, a gente teve a primeira referência. O tank da primeira referência, tank assim, pra quem tava ali meio desconfiado da lateral, né? Olha a expansão que foi respeitada aqui em cima. Eu não vou falar tank, porque pra mim é uma entrada curta. Hoje eu tô pra mostrar mais o padrão em si. Olha onde veio aqui, ó. Exatamente, tá vendo? Olha onde ele veio, ó. Que nada mais é, cara, do que os dois canais abaixo ali, certinho, projetado pra cima, ó. Verdinho, ó. Agora vai entrar a doideira. Certinho, ó. Pega a visão, hein. Agora vai entrar a doideira. Aqui é a linha do Equador, né? E percebe que ele voltou pro canal anterior. Aqui era a linha do Equador de referência. Vou pintar ela de vermelho aqui, pra ficar verde. Vamos pintar ela de verde, pra ficar bem nítida aqui pra vocês. Aqui era a linha do Equador. Linha do Equador são minhas marcações do macro, tá? Então ele lateralizou aqui, ó. Lateralizou aqui, rompeu a linha do Equador. E quando rompeu o padrão FIMATE de lateral, ele foi 100% acima do padrão FIMATE de lateral. Aí tem uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte. Nasce uma nova expansão. Imagina o mercado assim, ó. Ele fez uma frequência assim, depois ele foi, fez o dobro da frequência ali, né? E depois ele fez a frequência toda ali pra baixo. Toda somadinha, presta atenção. Olha, vocês entenderam aqui, ficou feio o desenho, mas... É isso mesmo. Nós é doido, é por que nós achamos essas coisas. Essas coisas aqui pra achar tem que ser doido, entendeu? Pode ser normal, não. Normal não quer é normal baixar isso aqui, não. Aí ele respeitou certinho, tá vendo? 100% da expansão. Quando ele volta novamente ali pra baixo, né? Ele volta pra cima do Equador, da linha do Equador. E novamente ele bate ali, 100% da expansão. Quando ele volta pra baixo da linha do Equador, Essa primeira velha aqui, ó. Vamos ver essa aqui onde fechou, ó. Então aqui, né, nós temos a expansão que foi certinho, 100%. Então se você medir aqui, ó, presta atenção. Na regra, FaiMate, é o seguinte, gente. Pro cara mais agressivo, eu ensino isso no método, tá? Tem várias formas de operar ali, cara. Onde comprar, onde vender. Você compra e vende toda hora, cara, se você quiser. É só comprar e vender em regiões inteligentes. Mas tem compra e venda toda hora, hoje mesmo. Hoje é 29, teve venda de ontem pra hoje e agora de manhã virou uma comprinha legal. Então se você ficar esperto na região, você opera. Então assim, tem região que é mais agressiva, tem região que é mais conservadora. Se você for mais conservador, obviamente você vai esperar um pouco mais pra entrar na ordem. Mas aqui, por exemplo, ó, pro cara mais agressivo, teve uma ordem, tá? Canal de referência, zona neutra, tá vendo? Ó, plupul! Ah, papai, canal de referência, zona neutra. O que que acontece aqui? Se você medir a expansão todinha de trabalho... Vamos medir agora o padrão FaiMate de lateral todinho. Da onde ele nasceu? Olha agora a matemática. O Marcelão do Pitágoras, galera, ó, pega aí, ó. Ele rompeu pra cá e rompeu a linha do Equador pra cima, né? Então temos uma lateral aqui que foi replicada pra cima, ok? Esse canal aqui, que pode ser um canal de referência porque tá arrojado, eu já poderia usar ele como canal de referência na neutra, ele deu uma expansão pra cima certinho, ó. Agora, se você pegar o padrão FaiMate de lateral todinho, tanto na sua escala maior, lá em cima, até o menor aqui, ó, presta atenção. Você tem a expansão exata, exata, matematicamente calculada. Você tem a expansão exata de onde o mercado iria buscar nesse rompimento aqui, ó. Onde ele buscou aqui, ó. Por quê? Porque ele mostrou numa escala aqui o seguinte, ele veio pequeno aqui, imagina que tem uma linha do Equador. Aqui tá a linha do Equador, ó. Tá? Então como é que o mercado veio? Ele veio numa escalinha menor de lateral. Respeitando o canal. Depois ele fez uma onda que foi o dobro da onda anterior. Entende? Rompeu pra baixo ali. Voltou forte de novo, em vela forte, tá vendo? Aqui já é um sinal ali de volatilidade. No retorno, qualquer retornozinho, eu já entraria na primeira aqui, tá? Mas no retorno ali, ó, vloop, pra baixo, como vocês podem perceber, o mercado fez a expansão certinho, ó. De toda essa lateral aqui, ó. Na verdade, é uma grande lateral pra mim. Isso aqui facilita você operar até dentro da lateral, né? Então, assim, se o mercado tá lateralizado numa escala maior, ó, umas pernadinha maior de alta, pernadinha maior de queda, de alta e de queda, eu acredito que fazendo essa manobra, que eu chamo de manobra, é que nem andar de skate, tem várias manobras ali, e você aplica, às vezes dá certo, às vezes não. E no mercado é a mesma coisa, você que decide as manobras, que você vai aplicar ali de acordo com o que tá rolando. E aí foi exatamente, ó, você pegar daqui, ó, e projetar ali pra baixo aqui, ó, você projetar daqui, vamos projetar daqui da linha do Equador aqui, ó, porque minha referência é a linha do Equador, tá aí, foi... Por que foi ela, Marcelão? Porque no domingo a nossa referência ali era essa linha do Equador aqui. Uma zelona assim, gente, é bom operar M1, né? Quanto que é uma zelona dessa aqui, ó? Isso aqui é bom pegar no M1, né? Porque a gente tá no M15, aí lá no M1 são 15 velas de M1, entendeu? Aí no M1 é bem legal pegar essa zelona aqui. Mas, tipo, o negócio de hoje não é a ordem, o negócio de hoje é aula de matemática, hoje não é aula de trade aqui, é de matemática hoje. Olha onde ele foi certinho, ó. Tá vendo? Certinho, ó. Puf, deixou a sombrinha ali. E ali, cara, ele também volta a dois níveis. Então é uma região que você pode ali garimpar e falar, cara, eu vou confiar em compra ali, porque eu vi esse padrão, e aí que tá a sacada de um bom trader. Vamos fazer aqui pra tirar onda. Aqui tem canal de referência, vamos fazer um canal de referência aqui, ó. E zona neutra. Aqui tem a linha do Equador, essa aqui é a linha do Equador, tá? Joga pra cá e joga pra cá. Caralho, meu amigo. O mercado rompeu, ó. Ele foi mais de um nível. Um, vamos botar um aqui, ó, certinho, ó, na linha do Equador. E o outro nível ali, ó. Dois níveis, ó. Aí ele vai mais, vai três ali, certinho, ó. Pá, 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 né? Agora, olha aqui, ó, como ele foi respeitando essa oscilação que gritou nesse canal. Cara, você viu que incrível? Tudo nasceu aqui, velho. Tudo nasceu aqui, ó. Aí você aplica o padrão FireMate de lateral, você pode evoluir pra onde você quiser, velho. Olha como foi respeitando agora, ó. Aí ele voltou aqui da linha do Equador pra cima, foi lá de novo. Aí parou, ó. Pá, 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 pá. Olha isso aqui, papai. Ó. Pra finalizar o vídeo com chave de ouro, ó. Olha isso aqui, papai, ó. Pá, 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 pá. Uhuhu, uhuhu. Ó. Nossa senhora. Aí vem. Pá, pá, ficou aqui dentro, ó. Pá, 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 pá. Todo lateralzão, respeitando lá, ó. tá vendo? Quando voltou aqui pra baixo, pegou 50, ó. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Ah, né? Aí voltou pra cima de novo da linha do Equador. Deixa eu ver. Foi 1, 1 nível e 2, ó. Pó, 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 pó. Nossa, acabei de ensinar estratégia pra vocês aqui. Devia ter comprado e vendido um curso pra vocês aqui hoje. Devia cobrar e vender um curso aqui pra vocês. pó, 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 pó. É o horário pra mim, meio de 40, não dá, né? Mas ele tá rompendo o padrão. Qual que é a expansão? Ah, eu quero botar take. Pó, 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 pó. Pode ir lá em cima lá, ó. Eu vou dar aula só no pó, 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 pó. Infelamente é tão fácil que eu vou ficar só pó, 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 pó. Agora ele pode ir lá, entendeu? É lá que ele... Ah, onde pode ir a semana, Marcelão? 19, 42, 56. Quando sair o vídeo já passou, né? Mas foi lá, pode conferir que foi lá. Ali tinha um M1, ó. Lembra que eu falei que são 15 velhadinhos? Agora vai dar curso de M1. Vamo lá, só pra matar aqui o vídeo. Chave de ouro, fio. Aqui não tem conversa, não. Vocês nunca mais vão comprar o curso dos outros aí. Vocês vão querer só do Marcelão agora. Falei, vai comprar o curso dos outros e o cara vai te ensinar média móvel, Bolliger Band, não sei o quê. Moleque, ó, se eu comprar um curso, o cara começar a aula falando de mulher grade alta, eu dou uma garrafada nele. Pô, sai fora, rapaz, pega o dinheiro de volta na hora. Aí, aí, ó. Ele pode ir lá, aqui no M1, ó. Já posso fazer um canalzinho de referência aqui. Pular, canalzinho de referência, Zona Neto, por aqui. Ter comprado por ali no rompimento. Posicionar e bora. Beleza? É isso aí, cara. Muito foda, né? Firemate, pai. Firemate é arte. Lindo demais. Padrão aqui, muito foda. Ele nasceu na escalinha pequena que foi aumentando, depois ele cresceu pra cima e a soma dele todinha foi a expansão da linha do Equador pra baixo ali. Foi do caralho isso aí. Guarda aí, só sei não... É complicado, mas vai... Aprende aí, né? E assiste o vídeo mais de uma vez, mais de duas vezes. É um padrão aí, novo, né? Vocês já viram isso em livro? Fala pra mim se vocês... Que livro que vocês viram isso aí? Ou qualquer outro vídeo que vocês viram. Você já viu alguém fazendo isso aqui em algum vídeo por aí? A primeira vez na história que eu apresento detalhadamente esse padrão numa escala quase que um fractal dentro do mesmo gráfico, né? Só que ele fazendo em escalas maiores, né? Ali, no caso, do menor pro maior. Mostrando cada vez mais força ali em escalas quase que se dobrando, né, cara? E depois, geometricamente, o mercado bateu no... Certinho. Você é louco, pai? Dá o like aí, compartilha o vídeo. Se você não der like no meu vídeo aqui, vai dar like em quem? Os caras ficam de... Bostando o carro de atudo. O cara, sabe por que o cara te mostra carro de atudo? O cara te mostra carro de atudo porque sabe operar, pô, cara. Como é que ele vai falar isso aqui que eu falei pra vocês? Como é que ele vai ensinar isso aqui que eu ensinei? Aí tem que te dar entretenimento, entendeu? Mas entretenimento também, um monte de gente dá entretenimento aí, entendeu? Tem entretenimento pra caralho, né? Antigamente tinha uns trapalhões, né? Tinha uns trapalhões, chicanis... Hoje eu não conheço não, mas tem, deve ter bastante entretenimento aí também. Valeu! Vamos que vamos! Ei! Tchau, 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 tchau.